O ano começou e novas oportunidades já estão no mercado e para você aproveitar todas elas é preciso ter uma super estratégia. E o site de emprego pode ser uma das ferramentas mais estratégicas que pode te ajudar a buscar um novo emprego. E no vídeo de hoje eu vou tirar todas as dúvidas, desfazer todos os mitos para você tirar vantagem dessa ferramenta. Bora! Eu sei que muitos de vocês já usam o site de emprego para conseguir novas oportunidades no mercado, mas eu também sei que muitos de vocês não usam. E o que eu mais vejo, principalmente nas minhas consultorias, quando eu falo sobre sites de emprego, são dois tipos de reação. A primeira reação é... Ai gente, eu amo sites de emprego, eu sempre uso, já consegui várias oportunidades, olha, hashtag amo. E a segunda reação é... Site de emprego? Deus me livre, tudo enganação, quem é que me garante que meu currículo vai ser entregue? Ninguém, por isso que eu prefiro entregar pessoalmente, porque assim eu fico de olho. Aí eu pergunto para vocês, será mesmo que 100% dos problemas ou das soluções são só sobre sites de emprego? E eu digo para vocês, não. E para responder essa e outras perguntas e desfazer qualquer mito relacionado a sites de emprego, eu e o InfoJobs fizemos essa parceria para ajudá-los a conseguir uma nova oportunidade de emprego usando o InfoJobs. A primeira coisa que todos vocês têm que se atentar na hora de fazer a sua conta no site de emprego é prestar atenção em todas as informações que são pedidas e preencher a grande maioria dessas informações. Porque quanto mais você preenche, coloca informações, dados, você vai estar trabalhando algo muito importante chamado palavra-chave. Porque a palavra-chave, ela facilita a busca por oportunidades, não só para vocês buscarem oportunidades no site de emprego, como também para os recrutadores acharem o seu currículo para as oportunidades que estão sendo ofertadas no mercado. Então, por isso, gente, eu sei que pode parecer chato, mas é super necessário e tem que ser feito com muita atenção. E as principais palavras-chave que vocês têm que se atentar é relacionado principalmente à sua área de atuação, suas experiências profissionais, as funções que vocês executavam no último emprego, a sua formação. Então, toma bastante cuidado, bastante atenção e quanto mais detalhado, melhor. E por isso, é importante também você revisar o seu currículo, atualizar o seu currículo, porque as informações que vão estar no seu currículo, basicamente são as informações que o site de emprego vai te pedir para você preencher. Então, quanto mais completo o currículo, mais fácil vai ficar para que você faça o mesmo no site de emprego. E aqui no canal, o que não falta, são vídeos ensinando a fazer currículo, seja você profissional que tem experiência, que não tem experiência, está aqui no card, vou deixar na descrição do vídeo para dar aquela ajuda para vocês. Além daquelas duas reações que eu mostrei para vocês, existem quatro principais mitos que vira e mexe, vocês repetem aí do outro lado, que eu sei. O primeiro deles é... Ah, só consegue vaga quem paga o site, assim é fácil. Isso é um mito porque muitas vagas são anunciadas gratuitamente. No Infojobs, por exemplo, a grande maioria das vagas são gratuitas e tem a versão paga também para quem quer ser assinante. Além disso, grandes empresas são parceiras do Infojobs e anunciam novas vagas diariamente. Você também tem a vantagem de ter informações sobre salário, benefício, como é trabalhar nas empresas do Brasil, através de opiniões e avaliações dos próprios funcionários, ou seja, informações de quem está na empresa e ver como que é a realidade. E essa é uma grande vantagem para você que está entrando no mercado de trabalho, quer mudar de carreira ou simplesmente quer uma nova oportunidade em uma nova empresa. O próximo mito é... Ha! Vaga em site de emprego? Hashtag fake news! Existem mecanismos internos de revisão, então toda empresa que quer anunciar dentro do Infojobs, ela é verificada antes do anúncio ir para o ar. Mas ainda tem dois mitos e esse, inclusive, é um que vira e mexe, as pessoas usam como desculpa para não se cadastrar em site de emprego. Ai, poxa vida, eu queria tanto me cadastrar em um site de emprego, mas eu nunca trabalhei, eu não tenho experiência. Não é pra mim. É mito, meu povo, porque o Infojobs é um site democrático que atende todos os públicos, desde diretores, gerentes, cargos operacionais, estagiários, jovem aprendiz, autônomos, ou seja, nada de desânimo, vai e cadastra seu currículo, porque com certeza vai ter uma vaga para o seu perfil. E se você ainda está inseguro por conta do seu currículo, lembra que aqui nesse card tem uma série de vídeos, passo a passo, para ensinar você, com ou sem experiência, a fazer um currículo de sucesso. Combinado? E o último mito... Oh, vida! Oh, céus! Qual será? Minha nossa, deve ser super complicado de cadastrar nesse site. Ai, meu Deus, é muito difícil, impossível. Eu ainda prefiro entregar currículo pessoalmente, como nos velhos tempos. Gente, isso é um super mito, porque no site do Infojobs, o cadastro é super fácil, rápido, acessível e o melhor de tudo, gratuito. Além disso, tem o aplicativo do Infojobs, que você pode instalar no seu celular, seja iOS ou Android, para que você tenha acesso às vagas em qualquer lugar, a qualquer hora. E com esse aplicativo, você também recebe notificações diárias de vagas novas relacionadas à sua área. Ou seja, você vai ficar super antenado, super antenado no que está acontecendo no mercado de trabalho. Viu só, meu povo, como o site de emprego pode ser uma ferramenta poderosíssima para você conseguir uma nova oportunidade de emprego? Então, tá esperando o quê? Mãos à obra! Bora fazer o cadastro no Infojobs! Eu quero ver todo mundo aí de emprego novo feliz da vida, porque é para isso que estamos aqui, é ou não é? Então, eu espero ter ajudado vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixa aqui nos comentários, vamos bater um papo. E é isso. Beijo imenso para cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!